Palhaços do grupo Operação Sorria aproveitaram o feriado para doar flores nas portas de hospitais com pacientes com a Covid-19. Também nas ruas da capital, vamos conferir. Quem passou de carro na região da Praça 8 de Abril, nesse aniversário de Cuiabá, foi presenteado com uma flor. É devolver para a cidade o que a cidade traz para a gente, é receber harmonia, alegria, é uma gentileza. Que bom que a cidade tenha mais ações como essa. Muito gratidão, estou muito grato, foi muito emocional. A iniciativa foi do grupo de voluntários Sorria, criado há 12 anos. Eu havia visto um pessoal brincando na rua e eu imaginei que a gente pudesse, nesse momento, logo no aniversário de Cuiabá, levar mais amor para as pessoas com flores. A gente tomando todos os cuidados possíveis para algum acalento na alma mesmo, que eu acho que é muito importante nesse momento. Depois de homenagear a população cuiabana no aniversário da capital, o grupo retornou à origem. Tudo começou numa visita que eu fiz na Santa Casa de Misericórdia, em 2009, no Natal, a convite de uma amiga. Foi onde eu me encontrei, num local tão vulnerável. O motivo pelo qual a gente está aqui hoje é para trazer amor para a sociedade nesse tempo tão difícil, trazer um riso, uma alegria. É um tempo de a gente poder ter essa troca, essa empatia com o próximo, de poder levar esperança nos dias tão difíceis como a gente está vivendo hoje. O grupo doou flores à tia de uma paciente com Covid e a um infectologista, no momento em que o profissional contava para a familiar da alta médica da parente dela. Isso aqui é um processo que é muito importante nesse tratamento desses pacientes de gravidade com a Covid, não só os pacientes, como os familiares. Uma coisa que a gente trabalha muito, né, que é a humanização. Essa flor, essa rosa, simboliza minimamente o sentimento de humanização e de paz de espírito que a humanidade deve ter nesse momento de pandemia, dessa catástrofe que a gente está passando. É gratificante, porque depois de tantos dias de luta que a gente teve aqui, receber essa flor é assim, é tudo que a gente precisava. Ameniza a dor, traz paz para o coração. Então é uma iniciativa maravilhosa. Muito obrigada, muito obrigada mesmo.